A CIDADE NO BRASIL Olá a todos, sejam muito bem-vindos a 6ª emissão do Cowbell Nota 20. Hoje é um dia especial e sabem porquê? Porque vamos ficar a saber quem são os 9 semifinalistas que vão participar nos próximos 3 programas. Isso mesmo, 3 semifinais onde estarão os vencedores das primeiras 6 emissões e os 3 melhores segundos classificados. Faltou dizer também que todos os participantes recebem um fantástico prémio oferecido pela Promazidor. Mas vocês aí em casa querem saber o que é que recebem os vencedores, certo? Então vamos lá saber, os nossos vencedores vão receber um prémio fantástico. Um prémio daqueles que basta nós olharmos, vamos querer todos levar para casa. Então fiquem ligadinhos que vocês também vão querer levar para casa. Bem, agora é mesmo o momento de conhecermos os nossos 3 concorrentes. Quem serão? O que nos trarão? Vamos lá, quem é o nosso primeiro concorrente? Olá, sou a Luísa Matheus Silvestre, tenho 12 anos de idade. Transitei para a sétima classe, estudo na Escola República General Pedalé. Língua portuguesa. Bonecos. Olá. Porque eu gosto dessas aventuras. Não consigo dormir sem a roupa ligada. Ari. Porque eu gosto muito dela. O meu objeto favorito é se tornar uma enfermeira. A minha cor favorita é preta. Ser feliz com a minha família. Ajudar uns aos outros e mostrar compaixão a todo mundo. Voltar a brincar como era antes, ser bebê. 22. Porque é a idade que as pessoas têm mais coisas a fazer. A mensagem que eu quero deixar aos meus colegas desse concurso é que eu quero que os meus colegas me apoiam, que me ajudam a fortalecer esse concurso e que eu ganho esse concurso. Luísa. Luísa, tu não consegues adormecer no escuro? Não. Não? Por quê? Sempre dormiste de luz acesa? Sim. Então o que tu achas que vai acontecer se dormires no escuro? Nada. Então por que tens medo? Não gosto mesmo só. Não gostas mesmo só de dormir no escuro? Sim. Quem será que também não gosta de dormir no escuro? Será que o nosso segundo concorrente também tem medo do escuro? Vamos saber. Sou Emiliano Panzo Chibelo. Estudo na escola 8058. Vivo no bairro Simão de Mucone. Tenho 13 anos de idade. Sou aluno da 7ª classe. Estou no concurso Cobeu Nota 20. Gosto mais de estudar matemática e língua portuguesa. Não gosto muito, muito, muito. Sou educação e moral cívica. Assisto mais jogos de futebol, filmes e alguns bonecos. Assisto mais Lego Ninjago. É um boneco de ninja e que salva as pessoas. O poder que eu gostaria de ter é experiência. Eu gostaria de ser polícia. A profissão que eu gostasse é que ele fizesse jornalismo. Porque ele em pergunta ele é bom. E em resposta também é bom. Então esse curso para ele não é feito. Para ser jornalista. O meu cantor favorito, ser 4 Pedro e ali. Um carro e viver em Portugal. E ser muito alegre com os meus filhos. Minha mãe. Para mim conversar com ela, onde é que ela está. Porque eu vou sentir muita saudade de ficar antes dele. Eu vou deixar uma mensagem para os meus colegas que estão a concorrer no mesmo concurso. Que possam ter mais inteligência. Que quando ficarem, não ficam tristes. E que continuam, dou força. Deus vai vos ajudar. Emiliano. Emiliano, tu gostarias de ser um ninja. Eu vi ali que tu gostas de assistir uns bonecos de ninja, não é? Sim. Gostavas de ser um ninja? Gostaria. Sabes dar golpes de artes marciais? Sim. Sabes mesmo? Sim, porque eu treino. Treinas? Sim. O que é que tu treinas? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Sim. Então mostra lá um toque de jiu-jitsu. Assim, o mais fácil. Se tivesses que me ensinar jiu-jitsu agora, o que é que me ensinavas? É a te ensinar, pelo menos, uma postura de combate. Como é que é uma postura de combate? Mostra lá. Com a Shidashi. Muito bem. Aprendemos a nossa postura de combate com Emiliano. E o que é que será que vamos aprender com o nosso próximo ou próxima concorrente? Vamos saber. Olá, eu sou a Laurinda Lemos. Tenho 12 anos de idade, passei para a 7ª classe. Estudo no Colégio Giovanna. E estou muito feliz por participar no Cobel Nota 20. O que eu gosto de estudar mais na escola é História. Gosto menos de estudar Matemática. O que eu mais gosto de ver na televisão são programas. Visibilidade. Por que eu gosto de ser invisível? A advogada. Não tenho melhor amiga. Ser licenciada. A mensagem que eu deixo aos meus colegas que vão concorrer. Eles deem o seu melhor. O importante não é eles ganharem, mas sim se divertirem. O meu desejo é me divertir no concurso e aprender mais sobre os meus colegas e fazer novas amizades. Laurinda, então tu dizes que não tens uma melhor amiga nem um melhor amigo. Porquê? Porque a minha melhor amiga, ela teve outra melhor amiga e ela já não queria ser a minha melhor amiga. Então eu decidi lhe dizer que já não dava para ser umas melhores amigas. Ah, então tu achas que a amizade é isso, é reciprocidade. Se tu fores melhor amiga dela, ela tem que ser tua melhor amiga, é isso? Sim. Muito bem. Bem, e vocês aí em casa, para vocês o que é um bom amigo? Bem, bons amigos são sempre para a vida. Bons amigos são família e são aqueles que nós escolhemos, ok? Vamos então agora saber quais são as regras ou quais são os nossos nove temas. Todo mundo já conhece os temas do Calbel Nota 20, mas nunca é demais relembrar. Então temos no nosso programa matemática, história, geografia, ciências, português. Temos o Calbel com uma pergunta sobre leite, que vale quatro pontos. Temos ainda eu vi e não nos podemos esquecer da categoria que som é este. E finalmente uma pergunta sobre curiosidades. Prontos para começar? Eu sei que sim. E aqui os nossos concorrentes prontos? Sim. Podemos começar a perguntar? Sim. Os corações estão no lugar? Sim. Vamos então. Aliás, ali o Emiliano já pôs postura de combate. E as nossas concorrentes também estão com postura de combate? Sim. Claro que elas estão. Vamos então ver qual é o primeiro tema do dia. E o primeiro tema é ciências. Para quem estudou e esteve com muita atenção as aulas, a pergunta que eu vou fazer não deve ser tão difícil. Mas vem aí a pergunta de ciências. E a pergunta é... Qual destas plantas é ornamental? A. Mandioca B. Bananeira Ou C. Rosa Qual destas plantas é ornamental? A. Mandioca B. Bananeira Ou C. Rosa Prontos? Sim. Já escolheram a vossa opção? Sim. Então vamos lá. Minha contagem. 3, 2, 1. Respostas. Dois dos nossos concorrentes dizem que é B. E uma concorrente diz que é A. Qual será a resposta certa? Vamos ver a resposta certa então. A resposta certa é... C. Rosa Isso mesmo. Rosa. Rosa é a resposta certa. A palavra ornamental quer dizer decorativa. Que serve para enfeitar. A rosa é uma planta ornamental. Mas há umas coisas que podem ser ornamentais. Por exemplo, há rochas ornamentais. Uma jarra é uma peça ornamental. E assim sucessivamente. Então vamos ver o nosso quadro de pontuação. E vamos ver quem já conseguiu somar pontos. E assim está o nosso quadro de pontuação. Ninguém pontuou. Nenhum dos nossos concorrentes acertou. Mas eu tenho fé que o segundo tema vai mudar este quadro. Não vai? Vai. Estão preparados? Sim. Então vamos lá mudar este quadro e ver qual é o segundo tema. O segundo tema é... Curiosidades. Um tema em que tudo pode acontecer. Vocês estão preparados? Sim. Aqui pode sair uma pergunta sobre qualquer coisa. Prontos? Sim. Vamos então ver qual é a pergunta sobre curiosidades. E a pergunta é... Qual destes três animais não consegue descer uma escada? A. Cão B. Vaca Ou C. Gato Eu vou repetir a pergunta. Qual destes três animais não consegue descer uma escada? A. Cão B. Vaca Ou C. Gato Preparados? 3, 2, 1 Raquetes Todos os nossos concorrentes responderam B. Será que eles estão certos? Vamos ver a resposta certa. E a resposta certa é... B. Vaca A estrutura e o peso brutal das vacas impedem estes animais de descer em escadas que são sempre desenhadas a pensar nos humanos. Não descem escadas, mas com certeza que nos dão um ótimo exemplo do delicioso leite. Então, vamos ver agora como é que ficou a nossa pontuação. E assim está o nosso quadro. Todos os nossos concorrentes sumaram dois pontos. A Luísa dois pontos, a Emiliano dois pontos e a Laurinda também dois pontos. Este tema foi muito bom. Vamos ver o que acontece no terceiro tema. E o terceiro tema é... Eu vi a minha categoria favorita. Nessa categoria, vocês têm que estar com muita atenção, meninos. Muita atenção mesmo. O que vai acontecer é muito simples. Aqui no nosso ecrã vai aparecer uma fotografia durante 10 segundos. Passados estes 10 segundos, a fotografia desaparece e eu vou fazer uma pergunta sobre o que é que vocês viram. Então, prestem bem atenção a todos os detalhes da foto. Preparados? Sim. Vamos então ver qual é a foto. E o tempo está a contar. São 10 segundos. E acabou o tempo. E a pergunta é... Quantas almofadas estão sobre o sofá? E as opções são... A, uma. B, duas. Ou C, três. Quantas almofadas estão sobre o sofá? A, uma. B, duas. Ou C, três. Vocês viram bem a imagem? Sim. Repararam mesmo bem? Sim. Então sabem quantas almofadas havia no sofá? Sim. Então eu quero ver as vossas respostas. 3, 2, 1. Raquetes. As meninas dizem que é a resposta B e o nosso rapaz diz que é a resposta A. E a resposta certa é... B, duas almofadas. Não acreditam? Vamos olhar outra vez a foto. Vêem? São duas almofadas. Bem, vamos então ver como é que ficou o nosso quadro de pontuação. E assim está a nossa pontuação. Luísa, quatro pontos. Emiliano, dois pontos. E a Laurinda também, quatro pontos. E assim está o nosso programa, cheio de emoções. Nós vamos fazer um curto intervalo. Contamos consigo para a nossa segunda parte porque ela vai ferver. Os nossos concorrentes têm muito a oferecer. Até já. Obrigada. Obrigada! Obrigada! Qual a nossa vez? Legenda Adriana Zanotto